Por fim, o último jeito de usar a barra, o último jeito não, deve ter vários jeitos, mas o que eu vou fazer hoje para mostrar é o abdominal. É um abdominal muito bom, ele é difícil, ele é um abdominal avançado, você não precisa fazer até o teto, faz o máximo que você puder, contraindo o máximo a região abdominal, você com certeza vai sentir trabalhar, e é uma variação daquele abdominal que a gente faz no solo, que às vezes enche o saco, não tem graça, ou a gente não tem banquinho, enfim, sempre dá um jeito, vamos usar a criatividade. Então, eu vou tirar o banquinho que eu estava usando para a barra, vou botar aqui, porque ele vai atrapalhar a minha performance. Então, vamos lá. Meu pé está sujo, te aviso logo. Consegui fazer oito, nove, e olha lá. E aí E aí E aí E aí E aí